Fala galera, aqui que está falando o Tiki Pra trazer pra vocês galera Mais um vídeo que é o de Soca Mendes 2019 E esse é o primeiro de vocês Se inscreve no canal, deixa o like de vocês aí Compartilha nas redes sociais, veja os seus amigos Também ó, segue nas redes sociais ó, tá tudo aí na Descrição Galera, no último vídeo A gente foi mal e também Fomos bem, a gente até que empatou aqui ó Controleiro do campeonato ali Mas era um jogo pra gente vencer Eles começaram bem ali, então Foi ali um empate contra eles Depois aqui ó, o jogo contra a equipa Do Salenetano e ó, duas equipas ali Do nosso nível, a gente Não conseguiu superar, ó galera, eu pensei Que a gente ia vencer esses dois jogos Mas não deu, dois empates, dois jogos Dois empates nessas duas últimas rodadas Nesse vídeo aqui ó, temos dois jogos Controleiro do Leste e também contra a equipe Do Elas Verona, bora tentar Essas duas vitórias, porque aqui ó, o Benevento Aí ó, tá impossível ali Na frente, a gente só empatou aí com a gente O Salenetano aí, também começou Bem a atriburada, mas depois de uma queda aí Mas é um time muito forte Então, vamos, vamos, a gente pega aqui A equipe do Leste aqui ó, que está aqui em quinto Colocado ali com 33 pontos E também aqui ó, tem vários jogadores Aqui ó, na equipe do mês aqui ó Teve três jogadores deles aí No time do mês, então tá com o time Forte, galera, a gente não pode E aí ó, enfoque e perder time Bora enfoque e vencer esse jogo contra eles Vamos aqui, vamos ali ó, tem artilheiro Tem aqui ó, tem artilheiro deles também aí No campeonato, então Vamos aqui para o nosso time Contra o time deles, a gente está em segundo colocado Eles estão em quinto E a equipe aqui ó, do Benevento Enfrenta a equipe Do Elas Verona, galera Vamos time Ó aqui ó, vitória foca aqui O jogo aqui é vitória Então você aqui ó, por empate aqui Entre o Elas Verona e a equipe aí do Benevento Também a gente vai fazer o nosso serviço de casa aí Contra eles Aqui ó, temos aqui um desfalque Assim ó, aqui ó, no último vídeo Foi expulso o Xoxevic aqui ó Desfalque no meu campo Coloquei aqui Trás de ovos aqui pelo meio Um Kelso E foi isso, galera Esse é o nosso time Bora lá para esse primeiro tempo ali Contra o time dele Bora ver como é que a gente vai sair A tática, a formação A mesma forma assim A mesma tática ó Bora ver se a gente consegue Esses três pontos A gente tem que ter aqui ó Esse Xoxevic Então Bora levar esse salve mesmo aqui ó O que tem aqui um pouco Mais aqui Overall do que os demais aqui E a gente vai de rosa aqui ó Jogue em casa aqui ó Pela série B do campeonato italiano E vamos ver meu time Vamos Bora fazer esses três pontos aí ó Contra a equipe aí do Les Isso galera Rola a bola ali ó Começa o primeiro tempo aí Contra o time aqui do Les Bora ver como é que vamos sair ó Nesse jogo aqui A equipe ali do Benevento Nossa já ali ó 1x0 já ali no jogo ali Contra a equipe Tem um lance aqui no meu campo Tira o que passa errado Mas não Falta aqui no meu campo aqui ó É Raiz aqui nosso volante Ele faz a falta E Recebe-se Amaralhado É Amaralhado ali Todas as faltas que ele tá assim Ele tá amarelo Aqui ó E o Benevento já Revenzando ali ó 1x0 contra a equipe Do Les Nossa 12 É O time aí do Benevento Tá impossível perder os jogos Deixa Pela ponta esquerda E a falta aqui ó Na ponta esquerda ali do campo Escafando ali do time Ele faz a falta ali E É Amaralhado também No jogo O jogador dele Já Três finalizações Condendo um ali do time Do Les E temos lança aqui ó Troca de passe aqui No campo de defesa Raiz Lançamento vai sair na cara do Gomorra Acho que não Mas tocou na frente aqui Nas trovas aqui na cara O do Gotala É dentro 1x0 ali ó Contra a equipe do Les Aos 33 minutos de jogo A gente tá ali ó Na frente do placar ali Contra o time Beleza Tem uma lança aqui no meu campo Troca de passe Mais lançamento Vai sair na cara do Gotra Jof Olha o chute Pode ser Olha o gol Na trave E pode ser de novo Nossa Pra fora Pra fora ali ó Finalização ali Do nosso atacante Então Fazer assim Vou mandar aqui de lado Aqui nossos Dois pontos Tá Não tá tendo Pronto Só essa mudança E vamos ver se ele joga um pouco melhor assim Pede um gol ali ó Feito de passe Da barriga Nossa Atacante Sim Devagar o primeiro tempo Ali a gente deu ali ó Sete finalizações Contra uma deles Não acertamos uma galera Faltou a uma Só ali que a gente soltou no gol Conseguimos ali Fazer o gol ali Contra eles Nossos dois pontos Aqui ó O Galço Não tá indo muito bem Mas bora ver se Pela direita Que ele vai bem Nosso meu campo Que está pendurado ali Com o amarelo É um único É os dois únicos Aqui ó Que não tá indo bem No jogo Aqui ó Reza ali Porque sofreu o amarelo Mas engaça aqui Por atuações aí Que ele não vinha jogando No nosso time de titular Então eles já vão manter Assim o time Bora lá para esse segundo tempo Ali ó Contra o time Do time do Leste Não faz nenhuma substituição 1x0 contra eles Vamos aqui Bora fazer mais um gozo Aqui ó Para tranquilizar aí A nossa equipe E o Benevento Nossa ainda faz Mais um aqui ó O Benevento ali 3x0 contra a equipe Do Leste A gente Temos o lance aqui Toca aqui ó De lateral E é mais uma falta aqui ó Do time ali do Leste E amarelar também ali No jogador deles Já tem aqui ó Dois jogadores deles ali Pendurados com o amarelo A gente só tem um ali Com o Raiz ali Nosso volante 7 finalizações Tem uma substituição dele ali Eu acho que também Fazer uma substituição Deixa eu ver aqui ó 7 finalizações Tem um lance aqui É falta aqui ó Na entrada da área aqui ó Esse Cavunif Teve um amarelo ali No primeiro time Então hein galera Tá expulso Se vê um segundo amarelo Aí sim Expulso ali ó Jogador da equipe do Leste ali Estamos com uma mais em campo Uma falta perigosa ali ó Na entrada da área Mas não tem um lance Nenhum lance perigoso não Tem uma falta aqui no meu campo E nossa Nossa raiz Raiz está pendurada aqui ó Com a amarelo então Está expulso Nosso Meu campista Será que tá A gente burlar Aqui ó galera Fazendo Essa substituição Acho que não vai dar A gente fazer a cena dessa aqui ó Mas se desse ó Burlar essa Coisa é Mas não vai dar Deixa eu sair aqui Para a gente Ir pro jogo Aqui ó É Não deu a gente fazer a substituição Está expulso Nosso volante Bora ver aqui ó O que a gente pode fazer E ó Eu acho que a gente perdeu aqui ó Um O jogador É Eu acho que a gente perdeu um jogador Então Eu não tenho o que fazer Eu vou ter que deixar assim Não tem outro volante aqui ó No time Bora ver o que vai dar aqui ó Nesse restante do jogo aí Contra ele 70 minutos de jogo Só do nosso time Só no primeiro tempo Sem no tempo A gente não vem jogando muito bem não Mas Estamos se segurando ali ó Contra o time deles Tem mais ali ó Mais duas finalizações ali Em direção Temos o lance aqui no meu campo Olha o toque aqui pra frente Moraus Que toca aqui no meio Nestor Que roubada de bola Tendo o chute de longe Vai pra fora ali ó Pela esquerda aqui do campo É Da parra ali do time deles E vai acabar o jogo Tem o lance deles aqui ó Pela ponta Cruzamento Na trave Voltou De revolta ali ó Lamante ali ó Para a equipe do Lecce Empata o jogo No finalzinho ali do jogo Empata o jogo A equipe aí Desde ali A gente não consegue ali A vitória Nossa Finalzinho Só do nosso time aqui ó Doze finalizações ali Contra só Contra deles aqui ó Contra quatro Ali do time deles E a gente não conseguiu ali E saiu do empate Então empate A equipe ali do Benevento Arranca dois pontos ali De vantagem Dois jogos Dois empates Então tá aqui ó Pós-bola a gente foi bem Vocês viram ali Leitman a equipa aqui ó Foi esse caldeirão ali Do time Do Lecce E tem aqui ó Nossa A gente não fez nenhuma substituição Porque foi expulso aqui ó Nosso volante aí Tentei Mas não deu muito certo Então A gente Empata o jogo aí E a equipe ali do Benevento Arranca três pontos de vantagem E os demais jogos aqui ó Ficou assim ó Vamos ter mais jogos aqui O Elas Verona perdeu O Criminense vence novamente aí ó Que está aqui também Na nossa Na briga aqui ó Com 74 pontos A gente fica ali com 78 pontos Quatro pontos a mais E a equipe do Benevento ali ó Com três pontos de vantagem aí Do nosso time Hoje tem o jogo aqui ó Contra o Elas Verona Que é o quarto colocado aí Que vem de derrota aí Para a equipe do Benevento Tomara que eles percam o jogo dele Que a gente consiga Fazer o nosso dever de casa Vencer contra a equipe aí No Elas Verona Vamos pro jogo E aqui ó Está suspensa aqui Por um jogo aqui Nosso volante aí Rádio Galera Desfoque ó Difícil ali no nosso meu campo Vai ser primeiro aqui ó A nossa rodada ali Contra o time do Elas Verona O Benevento joga depois Fiz aqui um desfoque Aqui no meu campo Então bora aqui Tem Fior aqui ó No meu campo É o único volante Que a gente tem aí no time Beleza Se não faz essa função Tem umas outras Mas outras Só joga ali pela Pela lateral esquerda E bora lá Fá aqui ó Como opção Então esse Fior de linha aqui É outro que não viam Coloquei deixando ele aí Em alguns jogos aqui ó Ele não foi muito bem Pelo nosso time Esse Fior até que Em dois jogos Ele foi bem aqui ó O último jogo que ele jogou Ele não foi muito bem Semana que ele vá bem Contra a equipe aí Do Elas Verona Então bora ver aqui ó Nosso meu campo aqui Bora mudar aqui de lado A gente deixa aqui Como opção Bora de Xoshev Porque ó No lugar desse De Puska Puska não Vem viram muito bem E bora aqui Com Xoshev Pelo meio Em Kelsa Como opção Pronto Esse é o nosso time Bora lá para esse primeiro tempo Ali contra eles Vamos manter A mesma Tática aqui ó No meu campo A organização ali é coado E é Bora lá para o primeiro tempo Contra eles Aqui ó 4 2, 3, 1 Bem a nossa formação A joga aqui ó Nossa tática aí Contra o time desses E a gente poderia até Ter o meu campo defensivo Mas vou deixar meu campo ali ó Fizio A gente foi bem no último jogo Nos últimos jogos Só não conseguimos ali A vitória Só empate Nesses últimos jogos Jogo em casa A gente vai jogar fora de casa Contra a equipe De branco Vamos tentar esses 3 pontos O que a gente está devendo Nesses últimos 3 jogos E isso galera Vamos ganhar Contra o time Eles tiveram aqui um jogo Bem difícil O jogo aqui ó Fora de casa Com 3 A gente vende 3 jogos 3 empates Em campeonato Não podemos mais empatar A gente tem que vencer E torcer para a equipe Do Beneveni Perder ó Tem um lance aqui no meu campo Renderson Troca de impasses Devolver Mas falta galera Falta aqui ó No meu campo Já tem uma falta aqui ó Xoxeque Já mata a jogada ali no meu campo Está amarelada aí ó Nosso meu compista ali Oficio Deram ali uma finalização Pós bola nossa aqui No jogo Passivamente Deram mais uma ali ó Finalização no jogo Na outra partida aqui ó Tem um LES contra a equipe ali Do Salen Então no jogo Vou jogar o primeiro tempo E ó Um jogo bem equilibrado Duas finalizações ali Para cada lado ali do campo A gente não conseguiu Abrir o placar Tem ali um lance Mas sei sei Final do primeiro tempo Não teve ali nenhum Nenhum acréscimo Então bora ver aqui ó Nosso time Tá jovens Nossa tá mal demais Aqui ó Fazendo uma pontuação 5 Mas vou manter aí Nosso time assim ó Bola para esse último tempo Se a gente pode continuar assim ó Eu acho que eu vou fazer Dessa substituição Bora para esse segundo tempo aí Contra o time aí Do Elas Verona E temos um esquenteio aqui ó Esquenteio perigoso ali Poxy ali 1x0 Para o nosso time Cruzamento Na cara do gole Nosso defensor Nosso agregue ó Ziminisca ali 1x0 Contra a equipe Do Elas Verona Ó galera O único lance aí Desse segundo tempo A gente abre o placar aí ó Contra a equipe aí Do Elas Verona Jogo bem difícil Contra eles Dê mais ali ó Mais uma finalização Mas bora ver aqui ó Explorei não Tá indo muito bem Bora de Gunasso aqui ó Na lateral aqui direita E Deixa eu ver mais aqui também É Trajofs também Não tá indo muito bem Bora de Engels Claro Vou esperar mais um pouco aqui ó Para colocar aí Para colocar Engels ali Pela ponta ali Bora ver como é que vai sair Ali Trajofs Nesse instante de jogo Tem ali o lance Droga de passe deles ali No meu campo É mais uma falta aqui ó Agora aqui pela Meu campo ali pela direita Fala de estar amarelado ali Nosso meu campista Cadê ele ó Quatro minhas ações A gente ainda continua ali ó No mesmo desempenho É Trajofs que não tá bem Então bora aqui ó De Engels aqui Pela ponta ali esquerda No meu campo Eu vou manter Só essas duas substituições Bora pro restante do jogo Contra a equipa aí Do Elas Verona Final de jogo ali ó 90 minutos de jogo já ali É assim galera 11 minutos da vitória ali ó Mas tem um lance ali pra eles Acabou o sujeito Lançamento ali pra Olha Beleza galera Final de jogo ali ó 1x0 contra a equipa Do Elas Verona É Nosso suquinho caiu muito hein galera Desempeões ainda A nossa equipa aí Nessa reta final aí Do campeonato Aqui ó Tem um gol de desempenho Nessa equipa a gente Foi muito bem na posse Finalizações ali ó 4x3 Jogo equilibrado Finalizações Não acertamos duas ali Eles não acertaram ali Nenhuma em direção ao gol Aqui ó Tem um desempenho Do nosso time A gente fez duas substituições É O nosso não entrou muito bem Engels também Não entrou muito bem Eu acho que era o lateral deles ali ó Que era muito bom ali Quem testou aqui ó Nossos dois pontos ali esquerda E no outro jogo ficou assim ó Olha essa ali Venceu de 2x0 Contra a equipe aí do Salernetano A gente tem um jogo aqui ó Bora secar a equipe aqui do Benefinto A gente tentou sempre que perdeu o jogo Para a gente ó Assumir a liderança aí do campeonato Que vai ser aqui ó Contra a equipe do Spezia galera Vamos Spezia O empate ó Vai ajudar a gente muito aqui Nessa rodada Não vai ajudar a gente Tem empate com eles ali Mas é Deu a lógica ali ó 4x0 ali para a equipe do Benefinto Contra a equipe aí do Spezia E ó Reto final já do campeonato Falta um Três rodadas aí Para acabar o campeonato Tem que assumir a liderança aí Para ser campeão Então é Com dois pontos de vantagem aí Do nosso time Aqui por lá Aqui ó Tem os artilheiros aí E também um por líderes E assistência aí no nosso time E os melhores jogadores aí Por partidas aí no campeonato Tá difícil Dois pontos Seu De empate Tá o time do Benefinto Uma vitória Joga a gente Para a liderança Uma vitória Joga a gente Para a liderança Então Bora nesse foco aí Contra eles Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a você Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau